Salve galerinha, todo mundo tranquilo né? Hoje nós vamos apresentar o Guacamole. O Guacamole, pra quem não sabe, é um gerenciador de conexões remotas, tá? Ele ajuda muito, no meu caso, por exemplo, que eu tenho um monte de máquina com protocolos diferentes pra conectar. Então eu tenho Windows com RDP, tem Linux com SSH, tem máquinas com VNC, que pode ser tanto Linux quanto Windows, né? Então ele agrupa tudo isso, uma vez configurado, agitadinho, ele agrupa tudo isso, facilita tudo isso. Ele é servido, né? Você acessa ele pelo browser, então não precisa de nenhuma aplicação pra você acessar ele, de qualquer computador que seja. Então, estando dentro da rede, ou se você resolver colocar ele externo, você vai ter acesso a todas as máquinas que você configurar ali, sem ter que estar nenhuma aplicação, além de um browser. E se as conexões já estão prontas, ele é arrumadinhas, bonitinhas, correto? Então solta a vinheta pra gente ver como é que faz isso. Bom, a primeira coisa que eu tenho que comentar com vocês é o seguinte. O Guacamole, ele não tem o servidor, vamos dizer, o serviço, o programa, o VNC, o SSH, o RDP, nele, tá? Ele utiliza o que você tem instalado no seu servidor, no seu computador. Então, o que acontece é, nós temos que preparar o ambiente um pouquinho antes pra poder fazer isso. Eu achei uma maneira fácil de fazer, eu tenho que instalar manualmente, não consegui. Eu achei uma maneira fácil de fazer com um script que faz tudo automático pra gente. Então, vamos lá olhar aqui, esse aqui é o GitHub deles, tá? Eles, inclusive, falam aqui que se você for usuário de Ubuntu ou Debian, você pode usar o RDP dessa maneira aqui. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos copiar isso aqui tudo, né? E vamos já começar a instalar. Esse primeiro, essa primeira linha aqui, ele só tá adicionando o repositório lá no nosso app source list, tá? Então, vamos colocar aqui, pra ele adicionar. Opa! Eu não posso usar o ditado nessa máquina. Então, o sudo APT Update, pra poder só atualizar que agora tem o novo repositório, correto? E depois, nós vamos dar ali o comando pra instalar o FreeRDP2, beleza? Nós vamos precisar pra isso. Então, eu deixo aqui ele instalando agora, tem o traço Y, beleza? E aqui embaixo ele mostra como é que faz pra instalar. Então, basicamente, é pegar o script, a gente tem que colocar ele executável, né? Então, o SaganBot mais X, é bem simples. E depois, rodar o script aqui, tá? Obviamente, como o root, tá? Isso aqui em cima, roda como o root, tá bom? Então, é bem simples. Vamos lá ver se já terminou a primeira vez. Terminou, vamos pegar... Eu vou só fazer o seguinte. Eu vou só vir aqui pra downloads. Porque eu gosto só de organizar as coisas dentro dessa pasta. Pegamos o script. Sudo chmod mais X guac install. E agora, sudo... Rodo ele. E pronto. Ele faz algumas perguntas antes pra poder saber como é que a gente quer instalar, tá bom? Esse TOTP TOTP aqui é, no caso, pra você ter o Two Factor Authentication, ou Multiple Factor Authentication, que é pra você ter, na hora de autenticar, você usar o aplicativo do Google e tudo mais. Nesse caso, eu não vou pôr. No meu, que tá aqui instalado, eu coloquei. Não muda mais nada, além do fato de quando você loga, ele pede pra colocar lá o autenticador que você tem com o aplicativo e autenticar com o segundo fator. Só por causa do vídeo, pra não dificultar e demorar mais, eu não vou colocar. Mas só aumentar essa etapa a mais, beleza? O Duo é a mesma coisa, tá? Como eu coloquei o TOTP, eu não me lembro se apareceu essa do Duo. Ah, então eu não lembro que eu pus também. De qualquer forma, tanto o TOTP quanto o Duo, né? Se você for olhar aqui a documentação, tá nessa área aqui. Inclusive, ele fala pra não instalar os dois. Então, por isso que eu acho que o Duo não apareceu pra mim, só apareceu o TOTP. E o TOTP eu tô usando com o Google Authenticator, pra quem tem interesse em saber se funciona. A segunda coisa é, ele usa banco de dados. Então, você pode rodar sem? Pode. Ah, qual a diferença? Não sei. Eu acho que aqui em algum lugar ele fala também sobre isso. Mas, no caso, eu instalei o banco de dados, eu instalei em cima o MySQL, coloquei um sim aqui. Então, eu vou colocar também aqui. Ele te pede pra colocar a senha do banco de dados, então eu vou colocar aqui uma senha. A senha do localhost do usuário do Pogamole pro MySQL. Tá aqui também. E agora é só esperar um pouco. Eu não me lembro se tem mais perguntas, eu acho que tem algumas aqui assim, alguma sim. Mas eu volto quando aparece uma pergunta ou quando terminar. Então, bom. Terminou aqui. Não demorou tanto quanto no meu computador. Eu acho até isso estranho. O meu tem mais recursos aqui. Mas, bom. Diz que terminou. Tá? Uma coisa a gente pode fazer agora já é o seguinte. Sudo. System. CTL. E ver se o serviço tá funcionando, né? Então, a gente vai colocar aqui... Status. Quartt.Service. Vamos ver o status primeiro. Tá ativo e tá rodando. A segunda coisa que nós queremos fazer é deixar ele enable. Pra que quando ele reinicie, o serviço volte a funcionar, correto? Então, deixa eu abrir outra instância desse navegador aqui. Pra gente não balançar com ele aí atrás. É pronto o vídeo. Qual é o nosso IP? Eu acho que é 21. 21. Então, nós vamos fazer agora 192.68.1.21. E nada, Luciano. Normal. Calma. Calma. Tranquilinhos. Tranquilinhos. Não passa nada. Se não me engano, a porta é 4822, tá? Nada, Luciano. É. Calma. Nós temos que escrever guacamole. É. Eu errei. É porque eu brinquei tanto com portas. Eu tive problema com portas na conversação com guacamole. Que eu me confundi com a minha primeira instalação que não deu certo. Com as portas que eu estou usando. E com a porta padrão. Desculpa, tá? Então, eu vou corrigir. Aqui, primeira coisa. Tenha certeza de que você não está colocando HTTPS, tá? HTTP aqui, no caso. O seu IP. Então, dois pontos. Porta 8080. Não é 4822, como eu disse. Então, a porta 8080 barra guacamole, tá? O usuário, guacadmin. E a senha, também guacadmin. Também é a senha. Igual. Guacadmin. A primeira vez que você logar, a primeira coisa que você tem que fazer aqui, então, é vir aqui, né? Pra gente trocar a nossa senha. E cuidado. Eu fiquei meia hora pra trocar a cabeça com isso. Eu fiquei super chateado. E depois eu percebi quão bem isso eu estava sendo. Se você vir em usuário que ela estava de cima, em guacadmin, você não consegue trocar a senha aqui, tá? Não é aqui que troca. Eu passei um tempinho aqui tentando. Em preferências, você põe a sua senha antiga e nova, tá? Então, a primeira coisa é vir aqui no guacadmin no cantinho. Settings. E vir em preferências ao final. E vir aqui, então. Guac. Opa. Guacadmin. E põe a senha nova aqui. Certo? Você pode colocar algumas coisas aqui? Pode. Eu tentei achar português e não achei. Então, o meu ficou travado em inglês. O meu time zone tá certo. É esse mesmo de vocês. Deve vir pro time zone correto. Se vocês repararam aqui um pouquinho antes de eu mexer. Ele... Onde tá? Aqui. Ele seta o time zone pra gente, tá? Aqui embaixo. A primeira vez que eu não tentei se ela tava usando o celular Android, né? Então, com o teclado e o mouse. E essas três opções aqui só funcionou o none, se não me engano, tá? E aqui eu coloquei assim. Mas como eu tava usando o mouse, também não fez muita diferença. De qualquer forma, essas três opções aqui são as opções de teclado. Caso você esteja usando, sei lá, algum outro dispositivo. Ou seja, o computador que não tem o teclado físico. E aqui embaixo eu faço porque o meu telefone tem as células curvas. Às vezes a tela pequena eu não alcanço. Esse botãozinho aqui no cantinho do dev aqui do computador, tá? E assim a gente vai usando a tela como um touchpad pra clicar. E clica pra clicar, tá bom? Isso é a preferência pessoal, essa parte de baixo. A senha, se você quiser trocar também, é a preferência pessoal sua, né? E dá um update password aqui. Detalhe, o resto aqui, ó, clicou, ficou salvo. Não tem nenhum save nessa página, tá? Mas o password tem que dar update aqui. Então tá bom. E aí nós vemos aqui então no home, mas não tem nada. Bom, pra isso nós vamos então vir e voltar nos settings. Eu quero deixar claro pra vocês que... Pra colocar uma conexão nova, você tem que vir em settings, conexões, pra colocar alguma conexão nova. Mas pra conectar, você tem que ir lá no home, tá? É um pouco chato isso aí. O que eu faço agora pra testar é abrir duas abas. Então eu tenho aqui a aba do home que vai me mostrar as conexões que eu tenho. E aqui no guacamole, no settings, ó, aqui no settings o que eu vou fazer. Eu gosto de organizar por protocolo, ou por casa, ou por samba nacional, não sei. No meu caso eu fiz por protocolo, mas você pode organizar como quiser, criando grupos aqui. Então eu vou, por exemplo, criar um grupo SSH. Eu vou explicar depois por que eu só vou ter esse grupo. Aqui pode deixar sem mencionar. Aqui você pode fazer o que quiser, isso depende de vocês. É o número máximo de conexões da máquina e o número máximo de conexões por usuário na máquina, tá? E salva aqui o grupo. Eu vou criar outro grupo só pra falar que tem. Então eu vou pôr aqui VNC. Correto? Eu vou colocar aqui também um número qualquer. E agora eu criei os grupos. Você pode tanto vir criar nova conexão, tanto já sabendo que é um SSH, vim por aqui. Porque ele só se preenche pra você automatizar multi-glue. Então eu vou vir aqui nova conexão SSH, certo? Vou dar o nome pra ela. Então, por exemplo, deixa eu pensar. Eu tô no meu... Vamos conectar nesse próprio computador meu, né? Vamos ver se eu crio um portal pro outro mundo. Não, brincadeira. Eu vou pôr uma máquina qualquer que a gente tem aqui. Então eu vou pôr um... Deixa eu ver. Vou pôr assim, vem. Pronto. Vou coletar na máquina virtual. Localização protocolo... Localização SSH, protocolo SSH que eu quero nessa hora. Então você pode vir aqui e fazer um overwrite daquelas questões de permissões, né? Se você quiser. E a próxima coisa que nós temos que fazer é vir aqui em Network, tá? Não confundam com o Proxy com parâmetros aqui. Nós temos que vir aqui em Network. Você coloca o IP, então, ou o hostname, se tiver. A porta, se for personalizada, você pode pôr a porta aqui. O usuário aqui. E a senha. Correto? E aí, tem algumas outras opções aqui, como SFTP, Screen Recording. Você pode gravar a tela. Wake on LAN, se tiver suporte na sua máquina, etc. Então, alguma coisa do environment da sessão que você vai criar. O clipboard. Se você quer desabilitar alguma coisa de pass-through. O display, se você quer alguma coisa específica. Nesse caso, começa a ser agar a cor. Então eu vou colocar aqui só o green and black, só pra ficar diferentinho. Pra vocês verem que pode ficar diferente, tá? Só ficaria só preto branco, nada. No fundo, a cor branca. Pode usar aqui também, como vocês viram, private key, se quiser. Ou uma frase. E no final, é só vir aqui e salvar. Salvou. Ele vem pra essa página aqui. E agora, aqui no nosso, né? Home aqui. Nós podemos já ver que os dois grupos e a conexão já apareceu. Obviamente, o venecer não tem nada. Não vai deixar mexer. Mas esse agar está aqui. Se eu clicar nele. Pronto. Está aí a conexão. Conectei na máquina. Bonitinho, né? Então, funciona, tá? Funciona muito bem. Quando você manda sair, você tem que clicar em home, se quiser. Deixa eu mostrar agora o meu Guacamole, que tem algumas conexões a mais nele, né? Então, aqui está. Tenho bastante conexões remotas aqui, né? Em SCH. Só tem um detalhe que vocês podem perceber aqui agora. VNC, eu não consegui fazer funcionar ainda, tá? Eu não sei porquê. Na verdade, eu vou explicar uma coisa. Eu sei que não vai conectar de maneira alguma, porque está desligado. Aí não conecta, né? O VNC, eu uso o Real VNC. E o problema que eu tenho com o Real VNC, é que ele me deixa criar, por exemplo, fora da rede, né? Pelo programa, quando eu instalo o servidor, isso aqui é só o cliente. Acho que cinco máquinas no plano gratuito, que é o que eu tenho. Então, por exemplo, tem uma, duas, três, quatro máquinas aqui. Cinco. E acabou. São as máquinas que eu tenho gratuitas aqui. E aqui, no caso, eu não ponho usuário e senha. Como eu coloquei o programa lá, o servidor lá, com o meu usuário que eu criei lá no site, ele já sabe quem é quem. Aqui está logado também no meu usuário, aqui vocês podem ver, né? Então, ele já sabe quem é quem, já sabe onde está a sua máquina, já sabe IP, já sabe toda configuração, já tem senha, tem acesso. Eu só clico e abro. Não me pede senha para conexão. Aliás, obviamente, como eu deixo sempre bloqueado minhas telas, eu não tenho acesso direto. Tem que desbloquear aqui e agora. Mas você viu que para conectar não pediu nada. E na configuração aqui, na propriedade, eu não tenho muito o que fazer, olha. Não tenho muito onde você ir. Alguma coisa vai estar borrada aqui que vocês podem ver. Mas isso eu não sei ao certo por que que der errado. Mas, essas são as duas máquinas que estão aqui que eu coloquei para teste. Isso aqui é um Raspberry Pi. Não consegui fazer funcionar, não sei por que. O Pi Hold aqui também, eu cheguei a colocar nessa máquina aqui um servidor, outro servidor VNC. Talvez eu funcione porque a porta está a mesma e já está sendo usada pelo Real VNC. Eu não olhei nisso a fundo ainda para descobrir qual é o problema. Então, eu acho que isso é uma particularidade minha. Se você já tem sua rede aí com seus VNCs ativos normais, sem ser essa BC do Real VNC que eu tenho aqui. Eu acho que vai funcionar sem problemas. Teoricamente, deveria estar funcionando. E RDP também, eu coloquei só uma máquina virtual minha para teste. Também está desligada, não vai conectar. Não funcionou também. Na verdade, ele só dá aquela tela de reconexão, sabe quando você fecha ali, né? E não funciona de maneira alguma. Mas eu abri o meu porque eu sabia que ia dar problema aqui. Para falar para você sobre o problema que eu ainda tenho. Se eu conseguir fazer funcionar, eu faço o segundo vídeo mostrando qual foi a minha solução para o meu problema, que quem sabe você tem ela. E se não tiver, é só fazer o cadraço igual a SSH lá. Só que você aciona a plataforma VNC, tá? Mas eu vim aqui por outro motivo também. Se você vier aqui agora, por exemplo, em Settings, você vai poder ver... Deixa eu abrir alguma coisa aqui. Por exemplo, eu vou abrir essa máquina. Aí eu vou voltar aqui. Vou voltar aqui. Vou abrir essa barra aqui também. E... Essa máquina está... O que eu conectei? Ah, acho que estava desligado. Tá, essa aqui eu sei que está ligada também. Então, para começar, eu tenho aqui embaixo as outras máquinas, né? Então, aqui elas estão desconectadas, né? Então, aqui eu tenho só as minhas outras máquinas que eu tenho conexão ativa. E eu quero mostrar para vocês que primeiro você pode trocar de máquina, se tiver mais de alguma conectada. Por exemplo, aqui mais uma. Aqui outra. Aqui nós já tínhamos. Essa, por exemplo. Tá bom. Então, eu tenho aqui o posto de máquina entre minhas máquinas, correto? E se você é administrador do sistema, você também vai poder ver o seguinte, ó. As seções ativas aqui, tá bom? As seções que estão ativas, por quem, desde quando e aonde, tá? Então, você pode, inclusive, vir aqui, ó. E matar uma, duas ou todas as seções da pessoa, se você quiser. Eu acho que as suas interessantes nós temos aqui. Você também pode criar um grupo. Porque, bom. Você pode criar usuários também a mais. Eu tenho outros usuários aqui. Vai estar borrado para vocês nesse momento. Mas tem mais de usuários. Estão podendo ver aí, né? E você pode criar grupos. Pode dizer assim. O grupo de rede só tem acesso à máquina X. O grupo de desenvolvimento só tem acesso à máquina Y. E, bom. Você põe um grupo. Esse grupo só vai ter acesso a tal máquina. E você põe a pessoa no grupo. E aí, então, você pode controlar acesso através de grupos aqui. Sobre as máquinas, as conexões, né? As máquinas que você vem conectando aqui. De resto, aqui tem o História. Você pode ver quem conectou o quê, quando, aonde, por quê, como, quanto. E eu acho que mais nada. Mais nada de interessante, bom. Já está bem interessante isso aqui tudo, né? Não acho que tenha nada muito mais, não. E, bom. Está aqui, então, né? Então, as conexões de acesso que nós tivemos aqui estão aqui. Todas as conexões estão aqui agruparas como você quiser. Eu achei super legal isso aqui, né? Aqui na nossa máquina virtual, que é só para o nosso teste mesmo. E, bom. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham ajudado vocês. E até a próxima.